Música Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no Golgotha Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O céu não é real Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não foi amor O oceano secou Tudo perde o valor Se isso não for amor Não há estrelas no céu